E aí, gente? Hoje a gente vai falar desse filme francês de 2018, que é o Inocência Roubada. Esse filme, ele é muito arrastado, mas a ideia dele é bem interessante e é bem triste ao mesmo tempo, né? Porque como o próprio nome diz, Inocência Roubada, é porque é uma menina ali que é abusada e ela vai contando a versão adulta dela, vai passando por todos os lugares que ela lembra dos abusos e vai contando ali pra psicóloga como é que foi e coisa e tal, porque ela tá tentando se desfazer daquela dor que ela sente há muitos anos, né? E ela consegue se libertar um pouco dessa dor dançando balé, e ela dança balé desde pequena. Eu não sou muito fã de coisas de dança, então como esse filme, ele é lento e tem várias cenas, assim, bem teatrais de dança ali que ela tá, né, se exaltando e tirando daquela dor de dentro dela, eu achei ele um pouco maçante, assim, mas ele é bem interessante pelo quesito, assim, de que ele mostra a negação dos pais. Porque o quanto os pais conseguem negar, ver as situações que acontecem e ainda assim achar que, sabe, não, não tá acontecendo nada.